Deu no Deu! Deu no Deu! Sexta-feira, 20 de abril de 2018, começa agora mais uma edição de Deu no Deu. Eu sou Henrique Dias. Eu sou Lucicato, começo com os atos oficiais. Provulgada a Lei 3 de 2018 do vereador Luciano de Moraes Rocha, que autoriza a criação do Banco de Materiais de Construção para armazenamento e redistribuição de sobras de matérias-primas de construção civil, resíduos sólidos que possam ser utilizados em obras, materiais adquiridos pelo próprio município, doações de empresas, entidades não governamentais e da comunidade em geral. Revogada a Lei nº 4.364, de 2016, que dispõe sobre autorização para publicidade em espaços públicos, no estádio e próprios municipais. Olha, essa história do estádio, Dulce, é um embrólio terrível. Desde a reforma para a Copa do Mundo, quando a Bósnia veio treinar em Guarujá, nós estamos sem estádio, né? É um absurdo. Isso envolve prefeitura, câmara, envolve ministério público e outras instituições públicas que estão travando as atividades esportivas no estádio. Foram revisados os subsídios mensais do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários, no percentual de 3,35%, a partir do dia 1º de abril. E foi demitido por justa causa... Espera aí, Dulce, espera aí. Cartão vermelho. Foi demitido por justa causa o servidor Estevão Silva Sintra, agente de serviços gerais, devido à insuficiência de desempenho. Interpostos recursos na concorrência de contratação de empresa para serviços de manutenção preventiva e corretiva, ampliação e melhorias no Parque de Ativos de Iluminação Pública, por três empresas. Então, essa concorrência está travada, né, hein? Dulce, está travada e dia após dia as ruas estão ficando mais escuras em todos os bairros da cidade. Não tem nenhum bairro que está tendo um atendimento a contento dos seus moradores. A Secretaria de Educação prorrogou o contrato com a Vanderson por mais 12 meses, no valor de R$ 182.989,00. Agenda das audiências públicas e dos conselhos. Audiência pública na Câmara dos Vereadores, no dia 23, 18 horas, para o Plano Municipal de Turismo. Quem quiser cuidar de turismo, dá uma passada lá. Comissão Permanente de Desenvolvimento, Padronização e Atualização Tecnológica, no dia 24, 9 horas, na Escola Municipal de Governo e Gestão Pública. Conselho Municipal de Assistência Social, CEMAS, no dia 25 do 4, às 9 horas, na sede do Conselho. O FUNDEB Guarujá, no dia 25, às 14 horas, na Sala dos Conselhos, da 1º de maio. E o Conselho Municipal dos Direitos do Idoso, no dia 24, às 14 horas, na Casa dos Conselhos. E a Assembleia Ordinária do CONDEMA, no dia 26 de abril, às 18h30, na Câmara. Olha, a semana está recheada para que todos exerçam a sua cidadania. Todos os conselhos, praticamente, estão envolvidos aí. Preste atenção na agenda e compareça. Então, vamos passar agora para os nossos anunciantes e apoiadores e voltamos já já. Rock Produções, Filmagens e Fotografia. A sua melhor opção para filmar aquele grande momento com qualidade em edição e áudio. Parcelamos em até seis vezes sem juros. Venha conhecer nosso estúdio em Vicente de Carvalho e faça um orçamento sem compromisso. Guerras, revoluções, manifestações. Entenda o mundo em que você vive lendo, politizando, a política sem caô. Pontos de venda, página Politizando no Facebook e livro digital no site Amazon.com. E voltamos com o Deuland Deó, diretamente para a notícia da ouvidoria. A ouvidoria disponibilizou um novo canal de comunicação com os munícipes. A população poderá fazer elogios, reclamações, sugestões e denúncias pelo telefone 162. Além dos telefones que já existiam, que é o 0800-773-7000, o 3308-7080 e ainda o e-mail ouvidoria.guarujá.sp.gov.br. Dulce, sobre a ouvidoria, nas mídias sociais, frequentemente as pessoas reclamam da demora em responder. Eu não sei se é um excesso de reclamações ou se há um problema interno dentro da ouvidoria. Seria bom que o ouvidor, que é o Marcelo Nicolau, desse um esclarecimento sobre isso. Ou tem excesso de reclamações ou então está havendo uma inoperância dentro desse departamento da prefeitura. A administração pública. Um servidor guarujainse, o Luiz Eduardo dos Santos, foi selecionado para o curso da Escola Nacional. Parece que ele é top de linha. Ação ambiental. Hoje tem plantio de mudas no Morrinhos. A ação da semana é parte da segunda etapa do plantio de árvores na Avenida Antenor Pimentel. Serão plantadas 250 mudas de hiperroxo, branco, jacarandá, sibipiruna e pata de vaca. Olha, acho uma iniciativa excelente. São árvores de grande porte, ou seja, dentro de alguns anos aquele local vai ficar bem bonito. Muito bonito. Vai ficar uma referência até. Aprendizagem. O Camp Guarujá comemora 50 anos de fundação no dia 28 e será realizada uma cerimônia às 9h30, nas dependências da Unidade 2, no Jardim Boa Esperança. Olha, eu quero fazer uma menção honrosa ao Camp, que eu fui empresário durante muitos anos de turismo e utilizei umas 10 a 15 crianças do Camp, sempre foi muito legal. E eu conheço essas pessoas agora no presente, já são adultos, com família formada, são pessoas que se encaminham muito bem com o que eles aprendem no Camp. Parabéns. Maré Mansa. Oficina SEBRAE ensina os primeiros passos de empreendedorismo, de maneira bem didática, o passo a passo de como iniciar um negócio próprio, de forma correta e de acordo com as leis municipais. Segurança Pública, Dulce, o que saiu no Diário Oficial? Teremos um debate. A cidade vai sediar a 16ª edição do Fórum Nacional de Segurança Municipal. Na ocasião, será apresentado o programa de segurança participativa com o lançamento de um aplicativo chamado Guarujá Cidadão, nos dias 25 e 26. E por onde andou o Walter Suma essa semana, Dulce? O prefeito foi conhecer o Parque Tecnológico de Sorocaba. O intuito foi realizar a troca de experiências visando uma futura instalação aqui no Guarujá. E passamos para a agenda cultural com Dulce Cato. Temos um espetáculo infantil agendado para sexta-feira, que é um conto nem tão de fadas assim ali no teatro. E com essa notícia, nós vamos encerrando mais uma edição de D.O.N.O.D.O. Curta a nossa página no Facebook, inscreva-se em nosso canal no YouTube, compartilhe com seus amigos e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Até lá! Até lá! Até lá! Tchau! 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 Tchau!